Voltamos aqui da Igreja de São Nicolau, conversando com o Bispo Teodoro e conhecendo um pouco mais sobre a religião ortodoxa. Chegamos ao casamento, então nós já sabemos como é desde o primeiro passo, até a sua formação de família, que aí recomeça tudo de novo. Então agora vamos falar de novo usando a Igreja Católica como parâmetro. A Igreja Ortodoxa acredita em Cristo. Anteriormente você já me falou da Páscoa, então sei que também acredita na Páscoa. Esse período agora, vocês também têm um período como se fosse uma quaresma. Tem esse período? Tem sim, tem um ciclo também litúrgico. Agora nós estamos no período da quaresma, da Santa Quaresma, e se chama de triódium. Esse triódium é três fases. A primeira é preparatória, de quatro semanas. Agora a outra, que é a quaresma, que é de seis semanas. E depois seguida de a Páscoa, a Semana Santa e a Páscoa. E depois da Páscoa, temos um outro ciclo, que é a preparação para Pentecostes. Depois do Pentecostes, temos o período da preparação da festa de dormição de Nossa Senhora, e depois chega a a festa da Santa Cruz, depois preparação para o Natal. Também tem um quaresma de quarenta dias antes do Natal para preparar, porque todas as nossas grandes festas são antecipadas de um quaresma, uma preparação. aí, agora nós estamos no período da quaresma, na semana que chega para o quatro domingo da quaresma, que depois temos o quinto e chega a domingo de ramos. Certo. Então vocês têm um domingo de ramos? Sim, com certeza. Normal. As pessoas trazem um ramo, os galhos para serem abençoados. Abençoados, com processão e tudo. Aí leva para casa. Sim. Igual, igual. Sexta-feira Santa. A Semana Santa toda é importante para a gente, porque depois do domingo de ramos, temos dois, três dias que começa de noite do domingo de ramos, uma oração do noivo. Depois dessa oração, segunda-feira também uma outra oração de noivo e terça-feira também uma terceira oração de noivo. Na quarta-feira fizemos a oração para a benção do santo ódio. E na quinta-feira temos um serviço de manhã, que é a Divina Liturgia de São Basílio, que tem a Eucaristia e comunhão. E na parte da tarde, a crucificação de Nosso Senhor, onde vamos ler doze evangelhos explicando toda a história da salvação. Depois, na sexta-feira, temos um ofício de horas reais na parte de manhã e a retirada do corpo de Nosso Senhor da cruz, até chegar para a parte da tarde, onde vai ser as ezequias e a processão do Epitáfio, que é a mais importante e todo mundo gosta de participar. Até chegar o sábado, temos a Divina Liturgia do Sábado da Luz, que é de manhã. E normalmente, da madrugada ou de noite do sábado, fizemos a oração, a Divina Liturgia da Páscoa, que se chama antes de Rajmi. A Rajmi é uma oração que nos lembra a chegada das mulheres portadoras de Aroma no túmulo para perguntar sobre Nosso Senhor. E aí, eles receberam a notícia e a anunciação da Santa Páscoa, seguida da Divina Liturgia da Páscoa. Então, seria como se fosse uma vigília. Sim. Não é isso? Uma vigília. Preparando para o dia mais especial, que seria a Páscoa. Seria a Páscoa. Correto? Correto. Então, tá. Conseguimos entender. E também, posso fazer uma pergunta curiosa, que eu fiquei agora? Aqui nessa proximidade, tem três religiões que fazem, na Sexta-feira Santa, a sua procissão. Já aconteceu de vocês se encontrarem, não? Sempre a Páscoa nossa fica na semana depois da Páscoa dos católicos. Certo. Ou, uma vez cada quatro anos, chega no mesmo momento. Por isso que, normalmente, não estamos... Não coincidiu. Nós nos encontramos na rua, nessas processões. Ah, mas só isso é muito importante. Mas nós acompanhamos as festas da Igreja Católica e eles também acompanham as nossas. E no Rio de Janeiro, tinha uma tradição que os seminaristas participam numa oração, especialmente da Sexta-feira Santa, as Semeranças da Igreja Católica, assistem e atendem ao nosso ofício da Sexta-feira Santa. Agora, durante a pandemia, parou isso, mas eu acho que vai voltar também nessa tradição. Já estamos voltando. Para que eles participem. Eu também já participei em vários ofícios, já atendei vários ofícios na Igreja Católica também. Isso é uma coisa mútua que nós estamos fazendo sempre entre as igrejas co-irmãs. Muito importante. Então, queria lhe fazer uma outra pergunta. Quais as restrições que tem a Igreja? Restrições sobre o quê? Sobre o devoto. Eu quero ser ortodoxo. Tem alguma restrição? Tem alguma coisa que eu não posso fazer? Tem alguma coisa? Não tem restrições. Tem primeiro a vontade própria da pessoa de conhecer primeiro a ortodoxia. Porque para chegar a ser ortodoxo, em primeiro lugar, tem que estar com essa curiosidade de conhecer a Igreja. Aí a pessoa chega para cá, perguntando sobre se ele pode realmente conhecer mais. A Igreja manda para um acompanhamento, como um dos nossos padres ou diáconos, que ele entra em contato com essa pessoa. E temos também livros de catecismo que falam sobre a Igreja, que ele pode também ler, pode conhecer. Depois disso, se ele está realmente interessado, ele vai ser guiado para um pai espiritual. O pai espiritual vai acompanhar ele, vai aprofundar mais a fé dessa pessoa, o conhecimento dos nossos dogmas, das nossas liturgias e tudo isso, até chegar ao ponto que ele está pronto para receber. Se ele está católico, ele vai receber só o acrismo. Porque a nossa Igreja aceita o batismo católico e mutualmente também na Igreja católica. Se ele não está católico, aí ele vai receber o batismo mesmo. para entrar na fé ortodoxa. E aí ele vai estar um membro fiel para a Igreja. Tem que acompanhar os conselhos do pai espiritual dele, porque o pai espiritual vai acompanhar toda a vida dele mesmo. Ele vai ouvir a confissão dessa pessoa. Nós não temos uma confissão geral, que você chega em qualquer momento e faz a sua confissão. Não tem um confissionário. Tem um pai espiritual, que esse pai mesmo vai acompanhar a pessoa para confessar toda a vida. Ele não vai mudar cada vez um padre, porque vai ser um pai para essa pessoa. Fantástico. Dá para ele todos os conselhos. E como um médico espiritual, aí você chega para o médico, a primeira vez vai dar para ele todas as informações necessárias. Aí ele vai dar para você um remédio e vai acompanhar o processo da cura desse pecado. Porque para a gente o pecado é uma doença que deve estar curada. Então ele já conhece aquela pessoa. Ele acompanha ela. Então quando ela vem se confessar, ele já conhece todo o histórico dela. Sim. Quase um médico. Quase um médico. Um médico espiritual. Um médico espiritual. Porque aqui em nossa igreja, São João Cristo, disse que na igreja são os doentes que curam os outros doentes. Certo. As mulheres, elas têm algum trabalho? Elas participam? Têm, sim. As mulheres em nossa igreja são equivalentes aos homens na parte da vida administrativa e na participação nas liturgias da igreja. Só que elas não podem ser ordenadas de padres e bispos. Porque quando Nosso Senhor escolheu para esse serviço, esse serviço muito mais importante, Ele escolheu homem porque Ele já sabe que esse serviço deve estar um representante de Nosso Senhor na terra. O representante de Ovestar é um homem também, não pode ser outro. Mas elas participam em nossos conselhos administrativos, deliberativos, na Associação de Senhoras Ortodoxas, que eles fazem tudo lá. Então elas estão mais voltadas para o trabalho social. Elas podem ser monges também. Monges? Monges. Tem freiras, como já disse para você, a freira, a irmã Justina, que está cuidando do lar Nossa Senhora da Glória. Antigamente tinha uma também outra, a irmã Rita, que faleceu em 2019. E tinha também uma outra que faleceu antigamente, que estava servindo lá. Hoje, infelizmente, não temos muitas vocações femininas. Estamos agora pedindo se alguns de nossos seguidores, hoje, ou telespectadores, estão acompanhando, se tem umas vocações para ser freiras, monjas, ajudar os idosos no lar ou no mosteiro, que nós estamos pretendendo construir em Itaipava, se Deus quiser. E aí já podem também, os homens também, podem também participar na vida do diaconato e do sacerdócio de nossa igreja. Então, mais uma coisa que tem a ver, comparando a igreja católica, é que vocês também têm diáconos. Sim. Perfeito. Diáconos, subdiáconos, diáconos, sacerdotes e bispos. Perfeito. Existe alguma restrição quanto à roupa, bebida alcoólica? Ah, com respeito para a casa de Deus. A pessoa deve entrar na casa de Deus com uma roupa própria, legal, e não deve estar nem bêbado, nem com droga, nem qualquer outra coisa. Porque ele pretende entrar num lugar onde Deus é o dono. E se você vai para encontrar, por exemplo, o presidente da república, um prefeito, um governador, você se arruma bem, você coloca cravata, coloca coisas, e as mulheres também colocam roupas próprias. Porque só na igreja, na casa da mais altíssima autoridade do mundo, que é o criador de nossa vida, vamos desrespeitar essas regras. Não é a igreja que coloca essas regras, nem nos bispos e os padres. É o nosso respeito para si mesmo, entrando na casa de Deus, que deve estar nossa restrição para estar bem arrumados. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Hoje, nós temos uma situação social muito complicada, principalmente aqui no Rio de Janeiro e nessa área que é onde está a igreja. Nós temos uma quantidade hoje de moradores em situação de rua que eu acho que triplicou durante a pandemia. Vocês conseguem fazer algum trabalho social quanto a isso? Sim, nós estamos fazendo muitos trabalhos sociais, especialmente com os moradores da rua. Temos duas companhias grandes na parte de Natal e na parte da Páscoa, para juntar alimentos, roupas e qualquer coisa que ajuda, mesmo remédios, para ajudar os moradores da rua e as pessoas com necessidades. E também nós preparamos coisas para mandar também quando a Brumadinha aconteceu, a crise de Brumadinha. E também hoje a crise de Petrópolis. Sempre a igreja está pronta e consegue ajudar, porque é uma parte muito importante da vida de qualquer igreja. É ajudar o outro, porque o outro para a gente é o nosso caminho para Jesus. Sem o outro e sem a ajuda do outro, não vamos conseguir a salvação. Por isso, o trabalho social faz parte muito importante da nossa igreja. E nós também fizemos ajuda sempre para as irmãs de Calcuta, da Madre Teresa, que eles ajudam todo dia vários moradores da rua para se alimentar. Aí nós também ajudamos nessa parte. Perfeito. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de fazer um convite a você que está nos assistindo, você conhecer um pouco mais da Igreja Ortodoxa. E, por favor, se você se sentir à vontade, atenda ao apelo do bispo. Venha até aqui se oferecer para ajudar nesse trabalho social deles, dos asilos, de cuidar das crianças e de tudo mais. Você pode conhecer um pouco mais sobre a religião e viu que não é uma coisa assim tão dura como muitas pessoas pensam. Agradecemos muito a oportunidade de falar sobre a nossa Igreja Ortodoxa. Eu quero também mencionar que, para conhecer a Igreja Ortodoxa, eu convido eles para saber primeiro se a Igreja Ortodoxa realmente pertence para um dos nossos patriarcados reconhecidos. Porque tem igrejas com nome ortodoxa, mas não pertencem para os patriarcados certos, os patriarcados reconhecidos no mundo ortodoxo. Agradeço de coração a presença de vocês hoje e Deus vos abençoe. Eu é que agradeço, bispo Teodoro. Infelizmente, ficamos tristes. Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, mas agradeço ao Senhor por ter nos recebido aqui. Encerramos o nosso programa e estaremos de volta em breve aqui na TV Alerja, o canal do Povo. Agradeço ao nosso programa